Tenho os meus paraísos Mergulho pra ver como é Esqueço de subir Mas hoje resolvi pisar Na areia firme Cada vez que desço ao fundo É diferente Reapareço e sinto o que não vejo Hoje a água tá quente Acho que vou ficar por aqui E quando transportar a minha mente Talvez volte a subir E quando transportar a minha mente Talvez volte a subir Yeah Mergulho pra ver como é Esqueço de subir Mas hoje resolvi pisar Na areia firme Cada vez que desço ao fundo É diferente Reapareço e sinto o que não vejo Hoje a água tá quente Hoje a água tá quente Acho que vou ficar por aqui E quando transportar a minha mente Talvez volte a subir 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 Legenda Adriana Zanotto